Olá, bom dia! Você já conhece a farmácia Sempre Forte? Fica bem ao lado da entrada aqui do Forte Atacadista. Não tem como errar. A farmácia está lançando uma nova marca, mas os cuidados e a dedicação são os mesmos de sempre. Aqui você tem muito mais economia, mais cuidados, mais bem-estar, um amplo estacionamento todo coberto para receber você e um atendimento para lá de qualificado. Além disso, nas prateleiras tem grandes marcas e grandes ofertas, como essa daqui, Lavitan de A a Z com 60 comprimidos por R$ 19,90. Essa oferta está bem boa, bem bacana, mas tem muito mais. Olha essa aqui, Viter C com 10 comprimidos por R$ 7,90. Boa, hein? E para você cuidar dos seus cabelos, tem o kit Pantene com shampoo e condicionador por R$ 19,90. E ainda tem muito mais, hein? Forte Viron para você com 250 miligramas e 60 comprimidos por R$ 47,90. Essa oferta está bacana, mas para você manter o teu filho sequinho, com toda a segurança durante toda a noite, tem kit Pampers Super Sec Jumbo por R$ 54,90. Lembrando sempre para você não usar nenhum medicamento antes de procurar um médico ou um farmacêutico e ler sempre a bula. E lembrando também que a farmácia Sempre Forte aceita crédito, débito e ainda facilita o pagamento para você. Se você também comprar no Voon Card, pode fazer o seu pagamento em até 6 vezes sem juros. É muito mais facilidade para você fazer as suas compras. Além disso, na Sempre Forte tem um farmacêutico disponível em tempo integral para atender todas as suas necessidades, tirar todas as suas dúvidas sobre medicamentos, dosagens e tratamentos. E você também pode fazer teste de glicemia e aferir a sua pressão, que esse profissional está seguindo a risca todas as normativas da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde. Tem também telemedicina com receita digital para agilizar o seu dia e economizar o seu tempo. E se você não quiser pegar fila, você pode entrar em contato pelo telefone e fazer o seguinte, faz todas as suas compras e retira no drive-thru, que fica bem na entrada do Forte Atacadista. Muito mais garantia de saúde para toda a sua família antes ou depois das suas compras do mês no Forte Atacadista. Muita novidade, né? A gente espera você aqui na farmácia Sempre Forte, porque aqui o nosso forte é cuidar de você. Tchau, tchau.